Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha caseira que eu amo que é um peeling capilar caseiro com café. Gente, essa receitinha aqui é incrível pra quem quer que o cabelo cresça mais rápido porque o café é um estimulante natural para o crescimento dos fios além disso também é maravilhosa pra quem tem um cabelo muito oleoso, gente. Porque o peeling capilar ele nada mais é do que uma esfoliação do nosso couro cabeludo. Bom, gente, mas antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo já clica no gostei aí pra mim aproveita se for nova por aqui e já se inscreve e também ativa as notificações aqui do canal porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo e toda semana eu posto vídeo de receitinha caseira pra vocês por aqui. E agora, venham comigo! Bom, gente, vamos começar a nossa receitinha de hoje que é o peeling capilar caseiro com café. Bom, gente, o peeling capilar ele traz vários benefícios para os nossos fios e o peeling capilar ele é a esfoliação do couro cabeludo, gente. Ele vai ajudar a remover as células mortas do couro cabeludo, vai ajudar a reduzir a oleosidade, vai ajudar também a ativar a circulação sanguínea porque nós vamos massagear o nosso couro cabeludo com a ponta dos nossos dedos. Também vai ajudar a desobstruir os folículos, ajudando no crescimento dos fios e também diminuindo a queda, gente. Bom, e como nós vamos utilizar o café pra fazer essa esfoliação? O café, ele tem vários benefícios também. O café, ele ajuda a diminuir a queda dos fios, ajuda também a diminuir as pontas duplas, a fortalecer os fios e também ajuda a estimular o crescimento do cabelo, gente. Porque o café, ele é rico em cafeína. Então ele vai agir como um estimulante natural para o crescimento dos fios. Então vamos lá, gente. Bom, pra nossa receitinha, nós vamos utilizar duas colheres de chá de café e também vamos utilizar uma quantidade de shampoo que dê pra ser utilizada em uma lavagem, tá, gente? E vamos lá, quando é que a gente pode fazer essa receitinha caseira? Nós podemos fazer de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, tá, gente? E todo mundo pode fazer isso, que é legal. Principalmente quem está com o cabelo muito fraco, ressecado, sofrendo com queda, quem tem excesso de química nos fios, alisamentos ou até mesmo quem pinta muito o cabelo, tá, gente? E se você quiser fazer uma humectação capilar antes dessa receitinha caseira aqui, também é bem legal, porque aí vai ajudar a cuidar mais ainda dos seus fios, tá? Eu já ensinei pra vocês aqui uma humectação caseira capilar com azeite de oliva. Vou deixar linkado aqui em cima. Quem quiser assistir, é só clicar que vai aprender também. E aí depois vocês podem fazer essa esfoliação aqui do couro cabeludo, que é o nosso peeling capilar caseiro. Então vamos lá, como é que nós vamos utilizar essa receitinha do nosso peeling nos nossos fios? Bom, gente, no cabelo úmido a gente vai aplicar a receitinha e vamos massagear bastante nosso couro cabeludo com a ponta dos nossos dedos por uns 3 minutinhos. Nunca com a unha, tá, gente? Pra não machucar o couro cabeludo de vocês. E aí em seguida nós vamos enxaguar os fios e finalizar com um condicionador. Ou fazer uma hidratação também. Então vamos lá, gente. Vou acrescentar aqui 2 colheres de chá de café e depois uma quantidade de shampoo que dê pra ser utilizada em uma lavagem. E aí E aí E aí E aí Viram, gente? É uma receitinha super simples, não tem erro, é muito prática pra fazer também Espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo e até a próxima!